Olá, meu nome é Cybele, eu sou do povoado de Umburana, município do Senhor do Bonfim. Sou agente comunitário rural do território Sabores e Saberes do Sertão. Que esse território é composto por cinco comunidades. Isso que é, Cybele, Umburana, que é a Associação Conveniada, Rancharia, Pica-Pau, Garrote e Queimada. Eu atuo como ACR nessas cinco comunidades. Tenho muitas amizades que vou levar para o resto da minha vida. E o que eu tenho a falar do projeto do Procemeado? Há muitas coisas que não dá para decifrar em três, cinco minutos, muitas mesmo. O projeto trouxe para a minha vida muitas coisas, onde uma dela mesma foi conhecimento, que eu vou levar para a minha vida toda. Eu era uma pessoa muito tímida, eu não conseguia falar em público, eu não conseguia nem ganhar um áudio desse antigamente. Depois que eu virei a ACR, que eu comecei a participar dos encontros da ACR, e das formações que a gente teve, eu mudei completamente. Comecei a fazer trabalho em grupo, comecei a me expressar melhor, falar em público. Fui começar a trabalhar em 2019, janeiro de 2019. Fechei minha carteira como agente comunitário rural. Um trabalho que eu tenho muito orgulho de fazer. Tenho hoje minha casa, construí com o meu salário de ACR, graças a Deus. Sou muito grata a esse projeto. Eu não tenho palavras para descrever tudo que eu sinto, pelo projeto do Procemeado, porque para mim foi tudo na minha vida. Tenho muito orgulho de ser a ACR. Se eu pudesse, eu ficava nessa profissão o resto da minha vida, porque eu amo o que eu faço. Acompanho meus agricultores, ajudo no que eu posso. E é uma felicidade imensa você sair de uma casa, sair de uma casa visitar, uma agricultora que preenche uma caderneta agroecológica, você sair da casa dela com uma sacola enorme. O presente que você ganha de lá, das roças, das propriedades que ela planta.